Seja bem-vindo ao canal do Coquinha, gente, vocês que gostam do Gustavo Lima, deixa o likeão aí no vídeo, tá bom? E é o seguinte, pessoal, depois que acabou a live cabaré, o Gustavo Lima, ele saiu lá pelas ruas da cidade com os amigos, loucão, gente, e aí ele encontrou um fã que filmou e bateu um papo lá, o Gustavo Lima, atencioso, né, foi atencioso com esse fã, conversou e tal, e gravou um story com ele lá, vou colocar pra vocês verem aqui no canal. Prefere os meus carinhos, eu não preciso comprar seu amor, filma o golzinho, filma o golzinho, filma o golzinho lá do outro lado. Aí, ó, a moleque! Caju, tá bem acreditando, meu Deus te abençoe. Semana passada eu gravei o seu caminhonete e marquei você lá, você viu, cara, eu falei assim, cara, esse é o presente de aniversário que você me... Obrigado. Só de você ter visto aqui. Tamo junto, Deus te abençoe, minha saúde. Obrigado, bebê. Tudo de bom pra você, é, qualquer coisa se você desviar desse, tá bom? É. Qualquer, me chama que eu tô junto. Chama que eu tô junto. Muito obrigado. Ele é o gato. Tamo junto, bebê. Amanheceu! Pra lá, bebê. A minha sua... Me faz saudade de estraé. E aí, gente, o que vocês acharam, hein? O Gustavo Lima, ele tava animado além da conta, né, gente? Agora não tem Andressa Suíta pra pegar no pé dele ali, né? Depois da live ele ficava na casa. Agora ele pode sair com os amigos e aprontar por aí, né? Tô ficando por aqui. Vou deixar mais vídeos aí na tela. Até o próximo vídeo, hein? Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.